Médicos, enfermeiros, técnicos e atendentes do hospital, onde Suzy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, sofreu abuso sexual enquanto estava internada na UTI, prestaram depoimento. Eles não quiseram gravar a entrevista. Nós temos uma médica aqui que está a ser ouvida, mais três, quatro pessoas que receberam essa paciente no hospital e encaminharam ela para o quarto, para ser tomadas as providências. E vamos extrair dali aquilo que é verídico e ver a possibilidade de analisar quem é quem, onde houve o erro, onde houve o acerto e vamos concluir e encaminhar para o Poder Judiciário. Foram os pais de Suzy que pediram essa nova investigação policial. Eles acreditam que a filha foi vítima de homicídio e querem que o crime seja investigado pela Delegacia de Homicídios. Por isso, não apareceram para depor aqui no nono distrito policial. Nós estamos investigando, nós vamos trabalhar em cima de todas as hipóteses, né? Mas não tem como você defender, por enquanto, preliminarmente, uma ou outra. A perícia aguarda o resultado de uma coleta feita no corpo da vítima pelo IML. O delegado vai pedir um novo laudo cadavérico para dar continuidade nas investigações. Câmeras de segurança registraram o crime cometido pelo técnico em enfermagem, que aconteceu no mês passado. O hospital só registrou o boletim de ocorrência cinco dias depois do crime. E durante todo esse tempo, não contou nada do que aconteceu para a família. Essa comunicação só aconteceu durante o velório.